Tem alguém aí? Tem alguém aí? Mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez estamos aqui ao vivo e a cores. É, não vou fazer com essa voz não, essa voz é do canal, mas assim, a ideia é conversar, é uma live especial, especial para os 16 mil inscritos aqui no canal. 16 mil amigos e amigas que acompanham meu trabalho aqui no YouTube, tem alguns que acompanham no Instagram e quem não acompanha, está aparecendo de um lado aqui ou do outro, não sei, ou aqui embaixo, não sei, vai aparecer no Instagram, acompanhe, é souza.joa, veja lá minhas fotos, comentem, curte, bagunce lá. Quem quiser falar comigo é por lá que me encontra, mande um direct para mim, a gente, se for uma coisa que eu puder ajudar ali por ali, resolvo ali, se não, a partir dali eu passo meu WhatsApp e a gente conversa. Enfim, é fácil de me achar e é fácil de saber o que eu estou fazendo, porque tudo que eu estou, as viagens que eu estou fazendo, eu estou postando lá no Instagram, então é uma maneira de acompanhar, até de se antecipar dos vídeos que vão acontecer, que eu estou bem atrasado mesmo com os vídeos, isso é fato. Mas é assim, essas duas semanas aí eu estou num corre maluco de trabalho, então não dá para parar para fazer os vídeos. E assim, o canal do YouTube, todo mundo sabe, não dá, não dá dinheiro, eu preciso fazer minha correria com a fotografia onde eu trabalho, e a fotografia com as agências, então eu deixei um pouco de lado o canal. Mas a ideia de hoje é, eu vou explicar isso no decorrer do vídeo, aqui para você e para você. Então, a live é sobre os 16 mil amigos e amigas que acompanham o meu trabalho. Muito obrigado, isso é fascinante. Outro dia eu fui reconhecido no Pelourinho por um amigo e aí o cara, eu virei celebridade. Na verdade, eu não sou, quem me conhece eu sou bem simples, bem amigo, bem... Então, eu não sou celebridade, eu sou um jornalista, sou um fotógrafo, sou um videobanker, sou um editor, sou um monte de coisa e muito mais. Então, bem simples mesmo. Deixe o like no vídeo sempre, quem é YouTube é mendicância mesmo de pedir. Deixe sempre o like no vídeo, porque é uma maneira de o YouTube entender que esse vídeo é interessante, e repassar para outras pessoas. Então, deixe sempre o like, você também. Você que não deixa o like, assiste o vídeo lá, fica lá assistindo e gosta. Não comenta, não deixa o like. Rapaz, mas você é cara de pau, viu? Deixa o like, pô. Custa nada para você? Você também, viu? Deixa o like no vídeo. Fica aí pensando o quê? Deixe lá, deixe sempre o like, comente. Quando eu falar besteira, comente também se falar algo errado, se o vídeo foi ruim, não foi interessante. Assim, o canal está sendo moldado, está sendo construído a partir dos comentários de vocês. O que vocês... Tipo assim, eu tinha botado as vozes que eu faço para o canal do meu filho, e vocês, ah, não curti, não valeu, tipo, tinha a dona Zé, fala... Na verdade, eu tenho vários personagens. Tem uma assassina que fala assim, vou acabar com você! Assim, não passou, não foi aprovado, recolhi o trem de pouso, mas a vida continua. Então, vou continuar documentando, desse jeito aí que vocês estão me direcionando a fazer. Deixe sempre o like. Sejam bem-vindos à comunidade que está chegando agora no canal. Seja bem-vindo. Essa é a comunidade VDS. É por aqui que eu faço essas brincadeiras. Discuto obras, construções, cultura, mobilidade urbana. É um rebanho de coisa que eu falo aí nesse canal, que só quem já me acompanha desde sempre sabe do que eu falo, o que eu vou falar e tudo mais. Então, sejam sempre bem-vindos a todos vocês. Eu já fui. Não tem mais. Cai do céu, é? Tem produção para isso, amigo. Está pensando que é sozinho aqui. Mas, enfim. Aqui, falar das obras que eu estou acompanhando. BRT, eu estou atrasado. A obra está evoluindo e eu estou parado no tempo. Deixei de documentar. Não é por nada, não. É porque eu não tenho tempo mesmo. Estava viajando. As pessoas que mais próximas a mim sabem a correria que eu faço. Então, estava num pique de viagem imensa. Então, não está dando para eu fazer o acompanhamento das obras. A Leroy. Eu moro aqui perto, então, sempre eu pego o metrô ali no Shopping Bela Vista. Então, estou sempre acompanhando a obra de olho, mas eu não estou tendo tempo de fazer um voo para documentar aqui para o canal. Mas, à medida que eu sempre passo, sempre faço. Ferreira Costa já está tudo vermelhinho, já está com os padrões de cores lá da Ferreira. Eu estou atrasado e a obra está evoluindo. Tramo 3, eu fiz recentemente a entrega da Estação Campinas. Você que assistiu, viu. Não foi? Curtiu? Curtiu mesmo? Então, deixou o like, comentou? Isso aí, você está certo. Você que está assistindo e não está comentando, né? Estou de olho em você. D.O. Óculos Novo. O que é isso? Campaninha? Tudo ao vivo, é assim mesmo. Enfim, é... O que era que eu estava falando? Sim. Das obras do Tramo 3. Rodoviária já está botando o telhado, acho que já está bem adiantado lá. Eu preciso voltar lá. O entorno ali, o acesso da nova rodoviária também preciso documentar. Tem a obra da PRF, que já evolui alguns andares. Eu preciso voltar lá, não é? Você que é acompanhando aqui, está me cobrando isso. Preciso voltar lá na PRF. Que ali, quem não acompanha a obra da PRF, quem acompanha a obra da PRF, comenta aí, viu. Mas a obra da PRF é a administrativa da PRF. Vai ter um monte de coisa lá, estande de tiro, um rebanho de coisa. Quem vê os vídeos já sabe, vai ter ele em Porto. Ó, a ideia é, quem não assistiu, quem está chegando agora, você que está chegando agora no canal, assista lá essa obra da PRF. É o complexo administrativo da PRF. Tem um pontilhão novo que eu fiz essa semana, o primeiro vídeo na região da Tende Tudo. Tem a obra do açaí, que era o antigo extra, né, que já está bem evoluído mesmo. Já tem telhado. Tem uma tacadão no mato escuro, assim, não me engano, não passo muito por o lado de lá, mas eu vou dar uma olhada. Acredito que já tem inaugurado a nova rodoviária e tudo mais. Acompanhe sempre essas obras que, acompanhe a evolução. Quem tiver obras novas, souber de obras novas, deixe nos comentários, deixe no meu Instagram. Ah, falando essas sugestões de pautas que eu boto, tudo isso... Chegou mais uma aqui. Ah, depois eu leio isso. A sugestão de pautas, eu faço um print da conversa lá no... Do comentário lá no YouTube, eu faço um print e guardo. O que eu já venho acompanhando, eu sempre respondo ali, vejo o vídeo tal, que eu já falo desse assunto, como, por exemplo, teve um inscrito que falou do pontilhão, eu vejo o vídeo tal, que eu estou abordando esse tema. Então, os outros que eu não fiz, eu agradeço e depois, assim, ó, vou analisar e com o tempo eu vou fazer. Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu fiz uma viagem aí de carona para o extremo sul, vai ter a parte 2. E a parte 2 é para documentar um encontro indígena, que é chamada Araguaxanã. Araguaxan. Eu fui convidado para os índios para ir lá documentar, para fotografar. Outros fotógrafos também foram convidados. Gente, silêncio aí que eu estou gravando, viu? É Tel e a mãe de Tel aqui atrapalhando tudo. Vocês, hein? Não tem jeito não, eu não posso gravar nada em casa. Essa galera fica... É silêncio, isso aqui é um estúdio sério. Que sério, que nada, rapaz. Enfim, voltando aqui ao Araguaxan. É uma aldeia indígena na cidade de Porto Seguro. Vai ter vídeo no canal. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mais documental, assim, que não vai ter a narração, aquela narração aqui que vocês estão acostumados. Não vai ter. Eu pensei em fazer um vídeo meio documental, que os próprios entrevistados fossem narrando aquela história lá e contextualizando. Eu acho que vai ser nesse formato aí. A ideia é ir de carona. Quem quiser ajudar, pode deixar aí um cafezinho. O meu e-mail é joaçouza. Esse e-mail que parece por aqui, em algum lugar. Ou em cima, embaixo. É o meu pix. Quem puder dar uma focinha. Se não puder, não tem problema. Outra coisa, as pessoas estão comentando, eu vi um comentário assim, que o vídeo é bom, que contextualiza tudo, mas que eu fico me indicando, pedindo dinheiro. Gente, deixa eu falar uma coisa. O que eu peço não é pra mim. Eu já tenho a minha profissão. A minha profissão, eu consigo prover o meu sustento e da minha família só com a fotografia. O canal é de vocês, não é meu, não é... É de vocês. Tudo que eu faço é do jeito que vocês pedem pra eu fazer. Agora sim, então, o investimento que eu peço não é pra mim. Eu não uso esse dinheiro pra nada. Até porque a monetização do YouTube é tão pouca, é tão pouca que eu não uso pra mim. Não, eu reinvisto no canal tudo que o YouTube me paga, os pics que vocês mandam, todos eles, eu boto lá. Se quiser fazer prestação de conta, eu faço, não tem problema. Então, o que eu peço não é pra mim, é pra vocês mesmos. É pra melhoria do canal, é pra fazer um vídeo com mais tempo, é pra produzir, pegar um Uber, pegar um transporte. Pra... Enfim, não é pra mim. Então, se eu tô pedindo, é pra ajudar o canal mesmo, que é de vocês. Então, me ajudem nesse sentido. E quem quiser me ajudar nesse projeto novo, nessa viagem pro extremo sul e puder ajudar, deixa aí qualquer trocadinho. Seja membro do canal. Quem não é membro... Chego mais... Quem não é membro do canal... Seja a partir... Deixa eu dizer como é que funcionam os membros. Quem é membro do canal tem um link de WhatsApp, que é de um grupo de WhatsApp, que tá... É o meu WhatsApp pessoal. As pessoas podem trocar ideia diretamente comigo aqui na lata. Não tem conversa mole, nem arrodeio, nem nada. Quando eu puder responder, lógico, eu vou sempre responder. Quando eu puder, vai ter uma pausa. Mas assim... Quem é membro do canal tem... Compartilha essas aventuras. Eu vou sempre convidar pessoas pra irem comigo fazer captações de imagem, pra fazer essas... Essas viagens loucas aí de carona, eu não vou convidar, não. Deixa comigo sozinho mesmo, que eu mesmo vou... É... Tem vídeos exclusivos mesmo. Os vídeos, a partir de agora, vão ser lançados primeiro pra os membros, depois é que eu vou lançar pra os não-membros. Todo mundo vai ter direito, mas os membros têm prioridade de assistir, de comentar, de dialogar comigo. Mandar ideias, as sugestões, todas são bem-vindas. Deixa eu ver aqui. Deixe as sugestões de pauta lá pra abordar e tudo mais. Certo? Deixa eu ver o que é que eu tenho que falar mais. Deixa eu ver. Papel. Acabou os papéis. Mas é ao vivo, então você sabe como é que é. Que é ao vivo gravado. Ah, sim, tem uma coisa legal. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre Joa Souza, sobre esse fotógrafo, assista a uma entrevista que eu dei pro canal Empreenda Nordeste. Vai aparecer um link aqui. Empreenda Nordeste. Tá na descrição. É do meu amigo Luciano Almeida e Lucas Bastos. É um canal de... É um podcast que eles... Assista lá. Vai estar tudo lá sobre a minha história. Mandar um abraço aqui pra meu amigo Luciano. E pra Lucas. E pra esposa Luciano. A esposa Luciano é... Não. Elas sabem. A gente já se conhece de outra etapa. Eu vi a esposa dele, Guria, quando eu trabalhava no aeroporto. Essa história do aeroporto. Tá lá no podcast de meu amigo Luciano. Empreenda Nordeste. Assista. Deixe lá. Se inscreva no canal do rapaz. E ajude também os outros, pô. Ou você também. Só fica assistindo aqui o VDS. Assista lá. Tem entrevista boa minha lá. E dá uma forcinha pro rapaz. Dá uma forcinha pro rapaz. Luciano é inscrito no canal. E vê através dos vídeos. Assim como vocês que assistem aqui. Então... É... Quem quiser falar comigo também. Sempre... Opa! Peguei no ar. Essa aqui veio... Veio via Sedex. Dá. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Dos vídeos que eu postei essa semana. Eu postei o do... Do... Curralinho. Quem não assistiu o vídeo do Curralinho, você assistiu? Deixa o like. Assista. Você... Eu sei que você não assistiu. Eu sei... Ah... A cara... A cara alisa aí de quem não assistiu. Assista o vídeo do Curralinho. Tá bem interessante. São quatro obras na região do Curralinho. Tem uma escola pra... Crianças... É... Com aspecto autistas. Autistas. Ah... É assim mesmo, né? Eu acho que é. É? Então, bateu certo. Tem uma escola. Tem uma... Uma... Uma via nova que está sendo construída. Tá... Tá abrindo uma trincheira lá. Tá... Tá tudo... Assista o vídeo. Assista. Comentem sempre. Deixe sempre o comentário. Assistiu o vídeo. Deixe o comentário. Nem que seja assim. Tá uma merda. Eu vou... Vou aceitar. Mas comentem. Porque... Quando vocês assistem, comentem, deixa o like. O YouTube entende que esse vídeo é importante. E vai repassando pra outras pessoas. E é assim que eu consegui os 16 mil amigos e amigas que acompanham esse trabalho aqui no VDS. Falei também de um terreno que está abandonado ali da onde era a BR Distribuidora. A Petrobras Distribuidora. Ali no... No Stiep. Falei do... Da FIEB. Tem uma construção em cima do prédio da FIEB. Assista lá. Tem... E... Ah, rapaz. Vocês não assistiram. Pô... Aí eu fiquei triste agora. Eu fiz um vídeo de... De Bom Jesus da Lapa. São imagens de arquivo de 2014. Uma viagem que eu fiz com meu sobrinho pra lá. Pra documentar isso. E uma viagem que eu fiz recentemente. Eu fiz um vídeo lá. Só drone. Assistam lá. Bom Jesus da Lapa. Entendam lá a Romaria. Não é só obra não. Assistam os vídeos de cultura aqui. Ah, VDS é cultura, rapaz. Tá pensando que não? Você não assistiu, não foi? Assista. Assista lá. Se não curtiu... É... Deixa o comentário. Deixa sempre o comentário. Não gostei desse vídeo. Esse vídeo não é pro seu canal. Fala... Fala o que você... Ó... Os comentários que você... Todos os comentários que você escreve. Eu respondo a todos. Não é... Chegou outro. Isso aqui já era. São... São interessantes. Comentem mesmo. É... Estão perguntando aqui como é que eu gravo os vídeos. Primeiro eu gravo com o cavalo do cão. Que é esse aqui. Esse meu amigo aqui. Que faz as captações de imagens aéreas. Com esse celular que tá gravando aqui. E com essa DSLR velhinha de guerra. Que tá desse lado aqui. E um microfone de lapela. Eu faço o texto aqui. Vou... Faço a captura das imagens. E a partir dali eu... Tem um vídeo no canal explicando isso. Esse processo todo. Como eu gravo. Como... Enfim. Quem quiser se jogar no YouTube. Lá. Tem uma... A narração específica. Aquela... Mais um vídeo aqui no nosso canal. É um personagem que eu criei. Tem vários personagens. Esse é específico pra essa gravação. Certo. É... Eu ganhei um microfone de lapela do meu amigo Thales Antônio. Que eu uso sempre quando eu tô viajando. Eu sempre faço uma captação de áudio local. E... Pra outras coisas que eu... Depois eu falo. Segredo. Não vou falar agora não. Opa. Chegou esse. Cai fora. Vou ver o que é que tem aqui. O PIX. É a história do PIX. A história do PIX é o seguinte. Eu vou repetir. O que eu peço não é pra mim. O PIX que eu peço é pra o canal. O canal é de você. De você também que tá assistindo. O canal é de vocês. De 16 mil amigos e amigas que acompanham o meu trabalho. O canal é pra vocês. Vocês vão dizendo o que é pra eu fazer. E eu vou sempre fazendo. E algumas coisas eu vou botando... Essa cabeça velha aqui e vou criando. O PIX que eu peço é pra ajuda pro canal. Não é pra mim. Como eu disse. Eu já tenho minha profissão. Já falei disso, né? Seja membro do canal. Seja membro, pô. Se você... Sendo membro... Chegou outro aqui e já era. Sendo membro do canal, você me ajuda o canal a crescer. Tudo mais. Reforça o like. Esqueci, ó. Chegou aqui, ó. Reforça o like. Comenta sempre. Sempre comenta. Eu vou insistir nessa tecla de comentários. Porque os comentários... A partir dos comentários é que eu vou desenvolvendo, aprendendo, criando, modificando. Formando esse canal do jeito que vocês me pedem. Tem coisas que eu não vou fazer mesmo. Tem tipo... Teve um comentário que o cara pediu pra eu documentar o presídio. Não pode fazer isso. É uma área de segurança. Você não pode voar com o drone naquela área pra documentar, pra expor. Enfim. Tem algumas coisas assim que são delicadas pra o drone. Obrigado. Opa. Chegou mais um aqui. Vamos ver qual é a bronca. Bom. Então... Era uma live rápida mesmo. Só de agradecimento aos 16 mil inscritos. 16 mil amigos e amigas que acompanham o meu trabalho aqui na comunidade VDS. Muito obrigado por todos e todos que acompanham. Vejam meu Instagram. Que aparece em algum lugar. Se não aparecer aí, vai aparecer. Veja meu Instagram. Deixe... É... Precisando de alguma coisa que eu puder ajudar. Ou informação. Ou alguma coisa. Tá lá meu Instagram. Tá pelo Instagram. Se eu não conseguir resolver pelo Instagram, eu vou passar meu WhatsApp. A gente conversa. Seja membro do canal. Que... Sendo membro, aí é que vocês vão... Tá, ó. 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 Tete a tete comigo. Falando diretamente comigo. Tem um grupo do WhatsApp que tá... A gente vai ter... Sei lá. Eu não sei o que a gente vai fazer. Mas assim... Seja membro. Lá a gente vai direcionar. Tem vídeos exclusivos. Vídeos... Os vídeos principais vão ser postados lá. Primeiro para os membros. Depois é que vocês... Que não é membro. Vai assistir. Tem uma de coisa que eu vou disponibilizar para os membros. Convidar para ir fazer captação de imagens. Sejam membro. Mas... É isso. Sejam bem-vindos à comunidade que tá chegando agora. Você que chegou agora. Você... Quem foi o... Quem lembra aí quem foi o... O 10... Como é que se escreve? 16 mil... Em números ordinais. Deixa nos comentários que eu não... Sei não. Mas quem foi o 16 mil inscrito aí? O 00 lá do 16. 000. Deixa no comentário. É... Se você tá chegando agora. Assista aos outros vídeos. Pra entender o processo. Como é que funciona. É uma evolução o canal. Tem sido evoluído. Tem evoluído. Oxi. Voltou. Mas é isso. A live era essa justamente. Tá dado aqui meu recado. Eu vou ficando por aqui. Contando histórias através de imagens. Se Deus quiser. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.